A chuva, mais uma vez, destes estragos aqui em BH. Dessa vez, os atingidos foram os moradores dos bairros Prado e Novo Arão Reis. Teve córrego transbordando, inundações, aquele roteiro que você está careca de saber, com um detalhe. Queda de muro na reportagem do Alerta. Rua dos Pampas, bairro Prado. A chuva forte que durou cerca de uma hora e meia fez com que parte do mundo da Academia da Polícia Militar viesse abaixo. Os pedaços ficaram espalhados no asfalto. Ao cair, a estrutura de quase 5 metros de altura atingiu um carro que estava estacionado na rua. O veículo ficou destruído. Por sorte, ninguém se feriu. Durante a noite, em volta das 4 e meia, a chuva tinha parado, foi uma chuva bastante forte. A gente ouviu um barulho. Então, moradores procuraram a gente também. Quando a gente chegou ao local, verificou a queda desse muro aqui. O muro não apresentava deficiência. Eu acho que deve ser por causa do grande volume de água que caiu realmente na região. A Defesa Civil esteve no local e avaliou que o restante do muro não corre risco de desabar. A área foi interditada para a retirada dos escombros. A chuva também trouxe estragos aqui no bairro Novo Arão Reis. Essa daqui é a rua 50A, que foi inundada. Isso porque logo ao lado aqui passa o córrego do Onça, que transbordou. As mais de 50 famílias que vivem aqui perderam praticamente tudo. Olha só onde chegou a altura da água, cerca de um metro e meio. A gente vê aqui, olha, a casa da Dona Maria, ela perdeu tudo, né? Dona Maria, como é que foi? A água subiu muito rápido? Subiu rapidinho e já foi prejudicando todo mundo. Todo mundo nadando na água, uns correndo em bom conto. Quem aguentou correr, correu. Quem não aguentou, a gente chegou e acudiu. Nesta casa, a enxurrada estragou o único colchão da família. Olha o colchão. Não tem 15 dias que aconteceu isso, aconteceu de novo. A gente está entrando aqui na casa da Dona Terezinha, que também passou sufoco por causa da chuva, por causa desse córrego que transbordou. Veja bem aqui, né? Na sala, você já deu uma limpada. Já tirei todo o barro, mas ainda você pode ver que ainda está chuvinho. Muita coisa. Aqui, o rack dela, dá para a gente poder ver aqui, olha, foi todo destruído. Todo destruído. Está vendo? O sofá também, né? Aqui, olha, se a gente ver aqui, olha, o sofá até aqui, está tudo molhado. Está tudo molhado. Tudo molhado. Toda vez é isso quando chove? Toda vez, todo mundo passa sufoco aqui, gente com criança, entendeu? A minha vizinha aqui saiu, coitada, eu estou com três crianças também, estava no sufoco. E a Rubel falou que minha casa não está na linha vermelha para sair, entendeu? Falou que vai, vai tirar, mas não por agora. Então você não vai ser indenizado. Por agora, não. Por que, Rubel? Depois vocês falam comigo que eu sou muito violento. Mas por que, Rubel? Mostra a imagem da casa da senhora ali. Por que, Rubel? Vocês não vão colocar. Por que todo ato administrativo, Rubel, tem que ser baseado em um fato, em uma decisão? Responda para nós. Por que que esse lugar aí, com essa infraestrutura, Rubel, não está numa questão de análise vermelha? Por que? Sabe por que, gente? Vou explicar por que. Põe essa senhora de novo para me dar. Não estou quebrando suas pernas aí, né? Por um motivo muito simples. Essa pessoa, pode deixar ela falando, inclusive. Essa pessoa, Rubel, só existe para vocês. Pode deixar falando. Vamos ver. Qualquer coisa, pode soltar. Sufoco aqui. Gente com criança. Entendeu? A minha vizinha aqui saiu, coitada. Estou com três crianças também. Estava no sufoco. E a Rubel falou que minha casa não está na linha vermelha para sair. Entendeu? Entendi. Falou que vai, vai tirar, mas não por agora. Então, senão, vai ser indenizado. Por agora, não. Vai ser... Quando é que começa a campanha eleitoral, hein? Hã? Quando é que começa? 15 de agosto, senhora. Se a senhora estiver viva e suportar até lá, vai aparecer um canalha na sua porta. Desses que já estão aí, para poder dizer para a senhora... Ah, que absurdo! Fiz... Nossa, minha mesa. Vai. Vai aparecer um canalha aí. Na sua porta. Desses já estão aí. E os outros vão aparecer por lá. Gente que vai lhe prometer, tirar a sua casa, a da sua vizinha, escola para os seus filhos. Tudo isso a senhora vai ouvir depois de outro... Ah, mas já começou, já. Tudo isso a senhora vai ouvir. É capaz do cara dizer... Não preocupa, não. Não pegar esse rio aqui e mandar passar lá pelo Mangabeiras. É, os caras prometem tudo isso. Foi isso que a senhora eleger? Esse cara, ó. É da Assembleia para o apartamento que a Assembleia paga e dali para lá. Falar com o pobre? Que nada. Nem atender a senhora não atende. A senhora tem CC, mau hálito, não tem dente na boca. Eu estou falando do que eu sei. E se vier perguntar, eu dou nome. Eu sei. Vai lá para você ver se esse povo está atendido na Assembleia agora. Vai lá. Pega essa senhora e leva lá. Com a câmera minha, vê se ela vai ser atendida. O povo de Minas Gerais, do Brasil como um todo, não tem vez e não tem voz. Estão à látera, estão do lado, julgado fora. E só são lembrados por ocasião da eleição. Então, a sorte da senhora, o azar, é que daqui a pouquinho tem gente aí batendo na sua porta. Como é, como foi na minha querida Contagem, como foi na minha querida Ribeirão das Neves. E os ritos não dão. E a água está chegando. E os piscinão, piscinão, piscinão que não sai nunca. Se fizesse uma porcinha d'água, eu já topava. Mas o piscinão. Povo que não tem voz. Aí você pega a rede social e olha o que é que eles falam do Alterosa Alerta e o que é que eles falam dos outros jornais e das outras emissoras. Aqui nós não tocamos o boi, não. Ah, não. Porque aí, não. Não. Aqui a gente fala olhando na cara. Tiro foto com ninguém. Não sou amigo de prefeito. Não quero amizade dele mais do que eu quero a sua. Porque na hora de doer, dói na barriga do outro, parceiro. Você deveria ter cora, você é estoso, deveria ter cora de ter uma palavra só, uma posição só. Mas um dos apresentadores famosos aqui de Minas Gerais falou comigo em 2008, quem no mundo de opinião é poste. Você sabe do que eu estou falando de você. Vem. Não tem medo de nada, nem de ninguém. É essa aqui mesmo agora, Bíblia? Os pais de uma menina de 5 anos foram...